Fala Games Hardcore, tudo bem com vocês? Quem fala é o Teles Geek e com vocês hoje o plantão de ofertas, isso mesmo galera, agora no canal vamos ter um plantão de ofertas, provavelmente toda semana eu vou estar falando sobre ofertas que a gente vai ter no mundo dos games, nos sites um pouco mais conhecidos que fazem a venda de jogos como Steam, e hoje eu vou estar passando para vocês a oferta da semana galera, bom vamos lá, no site da Nuvens está com uma super promoção que é o Dose Tripa galera, você escolhe 3 jogos e paga 30 reais, 10 conto por jogo, olha que maravilha, e tem títulos do tipo Assassin's Creed, Edge of the future, and my dreams all fade away, Dose X Just Cause 2 Galera, tem muito jogo legal do Syndicate, são cerca de 15 jogos para você escolher entre eles 3, vale muito a pena. Um outro portal de games que está com uma super promoção com 75% de desconto é Steam galera, que está com o seu Max Payne a 75% de desconto. Imagina você comprar um joputa jogandês com 75% de desconto, dá uma olhadinha lá na Steam, que você vai ver que está com um ótimo preço, cerca de 18, 19 reais, dá para você levar o Max Payne já para casa galera. Na Central Kiss também está com super ofertas galera, temos aqui Tomb Raider 49,90, temos também Hitman Absolute 35,90, Sleep Dogs galera 29,90, nossa tem muita oferta, tem Prototype, tem Transformers, tem agora na semana também Resident Evil 6 no super oferta, Assassin's Creed 3, galera vale muito a pena dar uma conferida em todas as promoções, todos os links de todos os sites estão na descrição do vídeo, e eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato que eu vou estar trazendo agora toda semana para vocês, tendo novidades e eu vou estar trazendo. Beleza galera? Espero que vocês tenham gostado, valeu, falou, fui!